Eu venho cantar os pés Eu venho cantar os pés À porta da direcção Agradecemos a todos A vossa compreensão E nós bem sabemos Que é do dia 5 para o dia 7 E nós bem sabemos E nós bem sabemos Que é do dia 2 Eu venho cantar os pés À sala dos professores Agradecemos a todos Serem tão trabalhadores E nós bem sabemos E nós bem sabemos Que é do dia 5 para o dia 6 E nós bem sabemos E nós bem sabemos Que é do dia 2 Que se cantou os pés Agora qual é? Eu venho cantar os pés À porta da fotografia Agradecemos a todos Pela vossa simpatia Pela vossa simpatia E nós bem sabemos Pela vossa simpatia Que é do dia 5 para o dia 6 E nós bem sabemos E nós bem sabemos Que é do dia 2 Que é do dia 2 Que se cantou os pés Que é do dia 2 Que se cantou os pés Eu venho cantar os pés Eu venho cantar os pés Que se cantando os pés Que é do dia 3 Que se cantou os pés Aplausos